Gestão de empresas e pessoas também foi o tema no Conect Assim. Empresas conceituadas expuseram seus serviços e ferramentas visando o bem-estar e eficiência na rotina empresarial. Um dos grandes nomes presentes ao Conect Assim 2019 foi a Martins Centro Integrado. Clínica de Saúde e Segurança Ocupacional deixou evidente que seu compromisso é o sucesso da empresa assistida. Para isso, o foco é a saúde e segurança do trabalhador. Nós somos da Martins Centro Integrado, uma empresa especializada em SST. E o que é SST? Saúde e segurança do trabalhador. Então nós trabalhamos não só com a parte de medicina do trabalho, exame médico-admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho, mas também com toda a parte dos programas PPRA, PCMSO, com toda a parte que relaciona a saúde e segurança do seu trabalhador. A empresa tem uma visão bastante diferenciada. Para tanto, se utiliza de um conceito de gestão integrada. A gestão integrada é uma gestão que visa a interação de todos os processos. Então a gente entende todo o macro processo de uma organização e a gente junta tudo isso e administra. A gente tem o gerir de maneira integrada, integrada financeiro, comercial, serviço e todos os demais departamentos, atendimento ao cliente, suporte ao cliente, integrado de uma maneira a atender a todos os nossos clientes com excelência. Os serviços são prestados às empresas, visando sobretudo a qualidade de seus colaboradores. Portanto, é de suma importância a qualquer empresa contar com essa prestação de serviços. O serviço nosso é ofertado para a empresa visando o que? A saúde e segurança do trabalhador, não somente na parte obrigatória, burocrática, mas também na parte de antecipação, uma prevenção da saúde e segurança do seu trabalhador. Esse hoje é o nosso grande foco. A Martins Centro Integrado tem uma postura diferente do que há no mercado, principalmente em relação a seus clientes internos. É que a maioria das empresas tem a visão somente do cliente externo, o cliente final. E o Martins Centro Integrado, a nossa clínica, tem uma visão um pouquinho diferente. A gente cuida primeiro do nosso cliente interno, dos nossos colaboradores, porque assim automaticamente ele cuidará dos nossos clientes externos, porque junto nós somos mais fortes. Se o cliente interno tem reconhecimento, ele é bem cuidado, logicamente ele vai prestar um melhor serviço, né? Exato. Ele vai prestar um melhor serviço, ele vai ser grato àquela organização e vai querer servir da mesma maneira com que ele é servido. Quando se trabalha na gestão, no trabalho com o seu funcionário, o resultado é muito, muito, muito valioso mesmo para a empresa. E um dos significados que... Eu costumo sempre falar nas imprevistas onde eu apresento a empresa, de que uma empresa é feita de funcionários e não de tijolos. Uma empresa hoje é feita de funcionários, não é o mobiliário, não é o imóvel que a sua empresa está, e sim os seus funcionários, a qualidade que você tem com os seus funcionários. A Martins Centro Integrado, ela não atua apenas na admissão, naqueles exames admissionais ou demissionais, né? Ela tem todo um projeto em relação ao funcionário. Perfeito. Nós não trabalhamos só no emergencial, naquele burocrático e obrigatório. Nós trabalhamos com toda a parte de gestão realmente para trazer uma qualidade para o seu funcionário, para trazer realmente uma qualidade não somente física, psíquica e social para esse funcionário, para que ele se sentindo valorizado, se sentindo cuidado, sentindo que a empresa tem um olhar diferenciado a ele, automaticamente ele vai gerar novos resultados, resultados muito acima da média, através de um trabalho, um olhar muito mais amplo em relação ao seu funcionário. O Martins Centro Integrado vem com uma visão muito diferenciada dessa questão de gestão, porque o nosso cor é servir, né? Então a gente tem muito essa coisa de servir ao nosso cliente. Servir aonde ele precisa ser servido? É no setor comercial, é no setor financeiro, é no setor de recursos humanos. A gente está sempre apto a servir. E ela tem um know-how de 25 anos de experiência, né? Perfeito. Hoje nós trazemos aí um know-how de 25 anos de experiência com o doutor Luiz Carlos Martins, que é o nosso diretor do campo médico, né? Ele tem uma experiência, um know-how de 25 anos já trabalhando diretamente com o NIMED, grandes empresas de Marília, até multinacionais mesmo. Quem quiser conhecer um pouquinho da Martins Centro Integrado, está nas redes sociais, como proceder? Está nas redes sociais, você encontra nas redes sociais, em pesquisas direcionadas à saúde e segurança do trabalhador. E também em Marília, o nosso eduireço fixo, é na rua Amazonas, 390, na Baixada da Amazonas, ali, perto do Fórum da Justiça Federal. Um dos nomes fortes do mercado de TI em toda a região é a Mercosystem. Com quase 20 anos de atuação, apresentou soluções para mais de 2 mil clientes espalhados pelo Brasil. A Mercosystem, para quem não conhece, é uma empresa que nasceu há 19 anos, fruto de um sonho meu e do meu sócio, Marco, e nós iniciamos desenvolvendo um sistema para a gestão da pequena empresa. E esse sistema cresceu. São programas de computadores que fazem a emissão da nota, o controle de venda, controle de caixa. Então, quando você entra numa empresa que vê ela usando o computador para te atender, a Mercosystem, na maioria das lojas de Marília e região, está lá por trás. Ela está lá gerenciando compra, venda, recebimento, pagamento, estoque, comissões de vendedores e também outros aplicativos que a gente tem no mercado. Tendo como prioridade o desenvolvimento de softwares para gestão empresarial, conta com um atendimento diferenciado e softwares completos para aumentar o controle de sua empresa. No Connect Assim, apresentou algumas dessas ferramentas. Tem uma coisa que está muito em moda hoje, a gente falar em inovação. E a Mercosystem, por ser uma empresa de tecnologia, não podia deixar de estar inovando. Então, como que funciona a nossa inovação? O governo lança regras novas de negócio, o mercado aparece com tecnologias novas, os empresários sentem necessidade de alguma reforma, de alguma mudança nos seus processos, do seu dia a dia, para conseguir o quê? Ele consegue redução de tempo de trabalho burocrático. E o nosso programa, ele é desenvolvido através de uma equipe própria nossa de desenvolvedores. Ele é desenvolvido para quê? Para realmente facilitar a vida do empresário no dia a dia. Com tanto tempo de atuação, a empresa se orgulha de auxiliar na capacitação e na absorção de mão de obra local. A empresa é composta por algumas dezenas de profissionais que atuam direta e indiretamente. Essa mão de obra que tem na região, o que a gente tem de grande vantagem? Temos empresas, mais de 150 empresas da área de tecnologia em Marília. Nós temos a CERT, que é a Associação das Empresas de Tecnologia. E nós tivemos a satisfação e a felicidade de ter as faculdades de Marília, que tem os cursos de tecnologia de informação, de ciências, de análise de sistema, ligados à nossa área. Então, isso para nós, e eu quero frisar que o polo de tecnologia não é só ciência da informação para desenvolvimento de sistema. Ele abrange toda uma gama de tecnologia que está aí na famosa indústria geração 4, que vem vindo aí com a tecnologia, a robotização e automatizando toda e qualquer informação aí. O senhor me dizia que a America Sister começou de um sonho do senhor e do seu sócio, né? Hoje, já são mais de 50 colaboradores, entre diretos e indiretos. O Mercosystem espera crescer ainda mais. O que esperar daqui adiante? Hoje, a internet, a gente consegue. Nós temos clientes em todo o Brasil, concentrados nos segmentos de indústria, comércio e prestadores de serviço. Nós atendemos restaurantes, lojas, distribuidores, atacadistas. E o que a gente tem, assim, de satisfação? É um sonho que deu certo. Nós começamos lá atrás, porque o empresário precisava de atender a legislação, atender a exigência de arrecadação. E hoje, o empresário, ele não consegue sobreviver sem a informação em tempo real. Ele fica sabendo a todo momento, quando ele compra um produto ou quando ele vende, da integração de tudo isso com o seu custo, para ele conseguir monitorar a sua lucratividade, os seus investimentos, sua, como que eu diria, a sua performance como empresário frente à concorrência e para atender melhor o seu cliente. Entre as inovações estão soluções para possibilitar que empresas atuem no mundo do e-commerce, com a certeza de que irão crescer cada vez mais. E-commerce, na realidade, é algo que já existe há mais de 25 anos no mercado. Nós temos aqui, Marilo, o exemplo da Trey, que foi pioneira no auxílio das empresas no e-commerce. Tem o Mercado Livre, Amazon, tem o Alibaba, tem a loja americana. Então, hoje, o público, quando ele quer comprar alguma coisa, primeiro ele vai para a internet. Ele vai para o Google, vai para os e-commerce da vida e vai procurar o produto dele. O que nós fizemos com isso? O empresário que queria colocar o seu produto para venda no e-commerce ou na internet ou no Mercado Livre, ele tinha uma dificuldade enorme para fazer a gestão disso. Porque vender no e-commerce é uma segunda loja. Ele tem que ter toda uma dedicação e todo um cuidado com fotografias, com descrição, com preços, com valores e principalmente com estoque. Então, a Mercosystem desenvolveu um integrador do seu estoque da loja física com a sua loja virtual. E isso nós ganhamos no dia a dia, sem imaginar que uma venda, ela se realiza em segundos na internet, ele consegue receber essa venda localmente, em tempo real e proceder toda a entrega e a logística. Que o que o consumidor da internet quer hoje? Ele quer comprar agora e receber amanhã ou depois. E estão na frente as empresas automatizadas. Perguntado qual o segredo para estar há tanto tempo no mercado, José Luiz tem a resposta na ponta da língua. O segredo do sucesso, né, quando alguém pergunta, normalmente a gente fala assim, é trabalho. É trabalho, é trabalho. E tem uma frasezinha que eu gosto de usar lá, que nós empresários, nós somos o que nós quisermos. Só que nós dependemos do que a gente fizer. Então, a Mercosystem, um dos segredos do sucesso dela, eu diria o maior, é que lá na nossa empresa, o nosso principal capital é a nossa equipe de trabalho. Eu tenho a satisfação de ter funcionários conosco lá, há 18 anos, 16 anos, 15 anos, 10 anos, todo o pessoal que foi formado e cresceu junto com a gente. Então, o nosso segredo de sucesso é uma equipe altamente qualificada. E hoje tem uma coisa interessante acontecendo no mercado, que existe uma mistura na nossa equipe. O cabelo branco com os funcionários novos. Então, eu tenho o jovem que chega com uma ansiedade enorme de sucesso profissional e tenho já os outros funcionários mais experientes, com bastante competência e capacidade de solução de caso. E essa equipe trabalha sempre ouvindo o nosso cliente e adaptando o nosso produto, a maneira de trabalhar, para resolver a dor na área de sistemas de informação com as nossas empresas, com o nosso cliente. E, além disso, nós trabalhamos também com o trabalho de consultoria voltada à organização do negócio do nosso cliente, ajudando ele a definir processos, definir objetivos, treinar a equipe dele. E temos também parceiros que nos ajudam a fazer isso. Esse é o segredo do sucesso. Trabalho, desenvolvimento e compromisso com o seu cliente. No próximo programa, mais novidades do Conecte Assim 2019. E o Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises no nosso site, visãodemercado.com.br e também em nossas redes sociais. O nosso e-mail, contato, arroba, visãodemercado.com.br A todos vocês, uma excelente semana. O nosso e-mail, contato, arroba, Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Univem Vilagem Marcas e Patentes Bredas Sistemas Unimed Marília Colégio Cristo Reino E Produtiva Assim JDP Energia Solar CM Corretora de Seguros Azeitona Preta.com Ferman Vidraçaria Amazonas Centro Automotivo Porto Seguro Marília Home Coworking Audio Clean Tecno Plus Matelar A episódio de hoje em dia Tecni U